Estacionar na contramão de direção é considerado infração de trânsito. Bem-vindo ao canal do Dr. Multas, criador do maior site sobre direito de trânsito do Brasil. No vídeo de hoje, você vai conhecer uma das infrações previstas no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro, estacionar na contramão de direção. Você sabe qual a multa o condutor que pratica essa atitude? Está sujeito a levar? Fique por aqui para descobrir. Mas antes de continuar, peço para que você se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos conteúdos em primeira mão. Olá, eu sou o Gustavo Fonseca. Gostou do conteúdo? Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui abaixo nos comentários. Trafegar e estacionar na contramão são duas infrações diferentes. O Código de Trânsito Brasileiro estipula dois tipos de infrações relacionadas aos condutores que utilizam a contramão das vias, por trafegar e por estacionar o veículo. Por isso, você precisa tomar cuidado para não confundir ambas as condutas. Para começar, o artigo 186 do CTB estabelece as penalidades destinadas àqueles que transitam na contramão da direção. Nesse caso, a infração é dividida em dois incisos. O primeiro trata sobre transitar na contramão em vias com duplo sentido de circulação, exceto para realizar a ultrapassagem correta e segura entre os veículos. Nesse caso, a infração é de natureza grave, com penalidade de multa no valor de R$ 195,23 e a soma de cinco pontos na CNH do condutor. Já o segundo inciso trata sobre transitar na contramão em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação. Nesse caso, as consequências serão mais severas. A infração é de natureza gravíssima, o que gera a multa no valor de R$ 293,47 e a soma de sete pontos na habilitação. Agora que você conhece as infrações destinadas aos condutores que trafegam na contramão, está na hora de saber o que acontece àqueles que estacionam dessa maneira. Estacionar o veículo na contramão é uma infração descrita pelo artigo 181 do CTB em seu inciso número 15. O condutor que estacionar o veículo nessa condição estará cometendo uma infração de natureza média. As penalidades são a multa no valor de R$ 130,16 e a soma de quatro pontos na CNH. Como você pode conferir, a infração por estacionar na contramão tem menor gravidade em relação a trafegar nesse sentido. Isso acontece porque um veículo adendando na direção contrária dos demais causa maiores riscos de acidente. Ainda assim, o curioso é que, para que um veículo pare ou estacione na contramão, ele primeiro precisa ter trafegado nesse sentido. Mesmo assim, a multa por estacionar é mais branda. Antes de continuar assistindo a esse vídeo, peço para que você deixe seu like. Isso é importante para seguirmos produzindo conteúdos de qualidade aos nossos seguidores. Atenção! Cometer infrações pode causar a suspensão da CNH. A nova lei de trânsito, que passou a vigorar em todo o país em abril deste ano, trouxe uma importante alteração ao CTB. O aumento do limite de pontos para a CNH dos motoristas. Porém, é preciso continuar tendo muita atenção às infrações cometidas, pois a suspensão pelo acúmulo de pontos continua sendo uma ameaça aos condutores. O aumento do limite de pontos ficou estabelecido da seguinte maneira. Limite de 40 pontos. Para os condutores que não cometerem nenhuma infração gravíssima em 12 meses. Limite de 30 pontos para os condutores que cometerem uma infração gravíssima em 12 meses. Limite de 20 pontos para os condutores que cometerem duas ou mais infrações gravíssimas em 12 meses. Embora a infração por estacionar o veículo na contramão seja de natureza média, o que por si só não diminui o limite de pontos do condutor, ela acarreta na soma 4 pontos a CNH do motorista. Logo, se ele não tomar cuidado dentro de 12 meses, esses 4 pontos podem virar 40, ou 30, ou 20, e ele entrar em um processo de suspensão, o que é um problema bem pior. Por outro lado, se o condutor for autuado por trafegar na contramão, a multa, por ser de natureza gravíssima, irá diminuir o seu limite de pontos, fazendo com que ele também se aproxime ainda mais de um processo de suspensão. Portanto, a melhor saída será sempre trafegar e estacionar o veículo, conforme estipulam as leis de trânsito. Ainda assim, nenhum condutor pode sofrer uma penalidade referente a uma infração de trânsito, sem ter o seu direito à defesa respeitado. Isso vale para todas as multas previstas no CTB, incluindo, é claro, a multa por estacionar ou andar na contramão. Para que seja possível ter o recurso aceito e anular a multa, você precisa utilizar argumentos técnicos. Por isso, contar com a ajuda de profissionais capacitados na área é um grande diferencial a seu favor. Espero que você tenha sanado as suas dúvidas sobre a multa por estacionar o veículo na contramão. Se ainda restou algum questionamento, deixe nos comentários abaixo para que eu possa ajudá-lo. Antes de sair, eu reforço o pedido para que se inscreva no canal, deixe o seu like nesse vídeo e ative as notificações. Um abraço e até a próxima!